Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, queridos irmãos. Sejamos todos bem-vindos a esse nosso trabalho da leitura do Evangelho e dessa pequena reflexão que faremos. Todos nós do Grupo Espírita Francisco Xavier e todos os simpatizantes da nossa doutrina, que a gente possa ser, como sempre, assistido pelo plano espiritual, o qual é responsável por esse nosso trabalho. Então, abrindo o Evangelho aleatoriamente, nos caiu o capítulo 18. Muitos chamados e poucos os escolhidos, no item 3, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida e quão poucos são os que acertam com ela. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. No item 4. E perguntou-lhe alguém, Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse, Por fiar e por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater a porta, dizendo, abre-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo, Não sei de onde sois. Então começarei a dizer, Nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, e a quem ensinaste-os nas nossas praças. E ele vos responderá, Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes. Quando vir, diz que Abraão, Isaac, Jacó, e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais de fora dele, excluídos. E virão do oriente, do ocidente, do setentrião e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então os que os últimos serão os primeiros, e que os primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículo de 23 a 30. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la, deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima, são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o atual estado da humanidade terrena, porque sendo a terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Devemos entender essas palavras, portanto, em sentido relativo e não absoluto. Se esse tivesse de ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e toda bondade. Mas quais as faltas de que essa humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste no presente e no futuro, se toda ela estivesse na terra e a alma não tivesse outras existências? Por que tantos escolhidos semeados no seu caminho? Por que essa porta tão estreita, que apenas a um pequeno número é dado transpor, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, estamos incessantemente em contradição com nós mesmos e com a justiça de Deus, com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos. O horizonte se alarga, iluminam-se os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro se mostram solidários com o passado e somente assim podemos compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria com as máximas do Cristo. Então, meus queridos irmãos, realmente esta mensagem nos diz aquilo que a gente já ouviu tantas vezes falar, aquilo que nós já temos o conhecimento, mas que na prática nós ainda não conseguimos colocar todos aqueles preceitos que a gente pensa saber, pensa conhecer, mas ainda não conseguimos executar o nosso aprimoramento moral. Ainda não conseguimos realmente seguir as palavras do Cristo que aqui veio nos dando tantas lições de amor em toda a sua extensão. Mas o que nos diz? Que temos que escolher a porta estreita, porque ali nós estaremos fazendo o que Ele nos ensinou, procurando a retidão dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. Mas a porta larga, como diz aqui no nosso texto, é o caminho da perdição. Ali todos podem transitar livremente sem fazer uso da razão, porque no momento que nos envolvemos com aquilo que se desvia do caminho do Pai, nós perdemos a noção das coisas, nós parece que não estamos mais na nossa razão e de fato não estamos. Então, nós temos que buscar, mesmo agora, nesse momento tão difícil, em meio a toda essa dificuldade, buscar as palavras de Jesus a nos orientar e a ela que devemos seguir. Sabíamos de muito que esse momento chegaria, das transformações em todos os sentidos. Agora, passamos por essas dificuldades, onde nós temos que aprender a viver coletivamente e individualmente. Nós temos que olhar muito mais para nós mesmos e ver o quanto nós estamos próximos dessas portas. Se a nossa tendência é estar lá naquela porta larga onde tudo passa, tudo é permitido, tudo parece nos locupletar ou se nós estamos fazendo um sacrifício para encontrarmos o verdadeiro caminho, que é o caminho da honestidade, da seriedade, da humildade, da fraternidade. Agora, quando nós estamos mais conosco mesmo, com a nossa família, aí a gente começa a perceber quanto temos que melhorar, quantas arestas há a parar. Não somos de todo mal, não. A nossa essência é maravilhosa, a nossa essência é divina. Tudo está contido no nosso espírito. Basta que a gente possa, em algum dado momento, encontrar esse crivo para nos livrarmos daquilo que ainda nos perturba, que não é pouco. E nós sabemos que não é nessa encarnação que nós vamos tirar todas as dificuldades, já arraigadas, muitas, em nosso espírito, já na trajetória de várias encarnações. Mas neste momento tão especial, onde tudo tornou-se diferente, nós temos que aproveitar este aprendizado e agradecer a Deus por esses momentos. Nada a temer, mas respeitar tudo aquilo que nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar a nós mesmos, nós temos que respeitar o nosso próximo, mais próximo que a nossos familiares, com quem convivemos dioturnamente. e nós temos que respeitar toda a humanidade. Porque qualquer ato nosso sempre vai ter uma influenciação muito maior do que nós possamos acreditar e perceber. Às vezes, a pessoa diz, não, estou fazendo esse malefício, mas isso é para mim mesmo. Não, isso não é só para mim mesmo. Porque, de alguma forma, isso vai atingir aqueles que me cercam. De alguma forma, nós vamos estar também poluindo até mesmo a nossa psicosfera. Porque quando a gente desacredita do nosso pai, quando a gente começa a praticar atos insanos, que nos trazem tantas consequências negativas, nós também estamos fazendo mal a todos que nos cercam. Então, vamos respeitar. Olha só a natureza que grita nesse momento a água do planeta acabando, as estações todas já não são mais as mesmas aquelas que estavam pré-estabelecidas. E nós não percebemos. Continuamos poluindo, continuamos desperdiçando a água, esse bem tão precioso para toda a humanidade. E nós continuamos sempre da mesma forma. E isso não é difícil. Às vezes, pequenos atos que nós fazemos já estão contribuindo para que todos melhorem, para que haja uma melhora de todo o planeta. E a gente, muitas vezes, eu ouço as pessoas dizerem, ah, mas não adianta. eu faço, os outros não fazem. Então, isso é em vão. Não, nada é em vão. Tudo que fizermos em benefício de nós mesmos e do próximo, tudo é valorizado e tudo soma no corpo do geral. E Deus, tudo sabe, tudo vê, tudo percebe. É aquilo que se diz, não se move um grão de areia no mar que não seja do conhecimento de Deus. e se ele permitiu que aqui estejamos e se talvez nesse momento estejamos passando por momentos não tão fáceis, isso tudo é para o nosso crescimento, para o nosso engrandecimento, para que o nosso espírito se esclareça, se ilumine e possa aproveitar essa encarnação. Nós sabemos que muito nós pedimos, muito nós imploramos para que aqui estivéssemos nesse momento e nos foi concedido. E o que nós estamos fazendo com essa grande oportunidade que tivemos? Estamos aproveitando? Estamos enveredando pela porta estreita? Ou estamos desperdiçando essa oportunidade sem igual de sermos mais amigos daqueles que estão perto de nós? Para que possamos realmente amar desinteressadamente sem nada pedir em troca? Será que realmente nós estamos respeitando a todos na sua individualidade? porque ainda nós temos aquele hábito de querer sempre modificar o outro quando na verdade nós temos que primeiro fazer esse autoexame da nossa consciência e ver aquilo que a gente pode melhorar que é muita coisa. Se a gente for perceber e prestar atenção e começar esse trabalho de autoajuda na forma da gente viver diferente nesse momento e em todos os momentos de realmente querer o bem das pessoas de realmente amar não é só da boca para fora porque nós sabemos perfeitamente quantos desafetos temos aqueles que não se afinizam conosco e aqueles que nós com os quais nós não nos afinizamos e olha que trabalho que nós temos que fazer tem muito trabalho então esse momento não é de ficar de braços cruzados não é de ficar só aguardando o tempo passar à espera de uma solução quanto mais nós estivermos em prece em correntes de orações mais luz se fará no nosso planeta mais luz vai afastar essas trevas essas iniquidades das quais o texto nos fala e essa é a nossa arma como já diz também a nossa musiquinha que a gente gosta tanto de dizer que a nossa arma é o evangelho na mão é a nossa defesa então não só basta que leiamos o evangelho não a gente tem que ler interpretar aquilo que leu pode ser uma frase pode ser um parágrafo pode ser uma folha inteira pode ser um capítulo mas vamos vendo aquilo que nos serve o que nós podemos fazer porque sempre a gente repete ouve e repete a mesma coisa quantas vezes nós abrimos o evangelho e dizemos ah isso aqui é para o fulano para o meu filho para o meu marido para o meu vizinho meu colega de trabalho mas não será para mim fui eu que abri fui eu que recebi aquelas palavras aquelas lições então eu vou procurar ver onde eu posso melhorar e eu sempre posso melhorar sempre 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 não no sentido de ser melhor que o meu irmão não no sentido de que eu possa tirar do meu espírito aquilo que entrava o meu progresso espiritual aquilo com que faz que muitas vezes eu também atrapalhe o meu companheiro de jornada e Deus é tão maravilhoso tão misericordioso que sempre nos provê de amigos de familiares de pessoas que querem o nosso bem que vibram para que nós estejamos melhores que vibram para que todos possam curar as suas enfermidades as enfermidades do corpo são essas visíveis que estão aí a nos chamar atenção mas as do espírito nós é que sabemos e essas também elas precisam ser curadas e o que nós estamos fazendo nesse momento estamos sendo muito irreverentes frente a todo um quadro onde toda a humanidade passa pelas mesmas dificuldades não importa a condição social não importa nada todos passam pelo mesmo problema pela mesma experiência muitos perderam seus entes queridos outros ainda sofrem nos leitos hospitalares outros outros nas suas casas nos seus lares e nós aqueles que estão firmes que conseguem estar em columes podem muito bem abranger uma grande corrente fazer parte de uma grande corrente de solidariedade de preces pela humanidade inteira e essas preces são sempre raios de luz a atingir a cada ser que neste mundo habita a sempre movimentar as forças benéficas do pai porque elas estão sempre à nossa volta Deus sempre está presente dentro de cada um de nós nos envolvendo nos trazendo a luz que tanto buscamos o esclarecimento a misericórdia a gente clama por misericórdia ao pai mas quando ele nos traz o ato de misericórdia quantas vezes nós não estamos preparados e nos revoltamos quem sabe é chegada a hora como dizem também os espíritos muitos nos disseram que era chegada a hora de nós todos estarmos unidos porque cada um mostraria sua verdadeira face que essa face seja de amor de luz de paz e que essa luz que tanto nós buscamos para que as trevas se dissipem está dentro de cada um de nós sempre repetimos a mesma coisa porque essa é a verdade porque somos a centelha divina que nos anima esse espírito que nos anima ele foi criado por Deus e se somos centelha divina essa centelha divina pode iluminar por onde quer que ande por onde quer que passe independente daquilo que já fomos do que fizemos ou que ainda faremos nós temos momentos de pura luz é o momento em que a gente está conectado com o plano espiritual com os mentores amigos que nos cercam a todo momento nos intuindo nos protegendo nos amparando nos guardando nos livrando dos males e dos perigos porque também já dissemos tantas vezes aquilo que muitas ocasiões a gente pensa ser um grande mal é um grande bem é um benefício porque ainda nos esforçamos para chegar nessa porta estreita e queremos muito sempre Pai que Tu estejas conosco nos amparando e nos conduzindo nos ilumina Pai para que a gente possa ser um arauto da palavra do Cristo por onde quer que andemos que a Tua luz se faça Pai em todos os lares em todos os hospitais em todos os locais onde existir a dor e o sofrimento que a Tua palavra e a Tua divina luz ali esteja nos orientando para que nós possamos prosseguir e na hora da escolha nós consigamos chegar na porta estreita muito obrigado ao nosso Pai amado por esses momentos muito obrigado meus amigos e companheiros de jornada que possamos estar firmes para um próximo encontro que assim seja campanha para a manutenção do nosso grupo participe acessando o nosso site